Música Este, insisto, não ser tristeza, eu penso que a alegria é a coisa mais perto da santidade. Ninguém é alegre se for um bandai. Pode estar contente, é outra coisa, pode estar satisfeito, pode achar que tem muito sucesso, pode achar que os seus objetivos se conseguiam, mas não pode ser alegre. A alegria é uma coisa que está perto, perto de outras coisas. O Zé que tinha e ensinava e passava-nos essa alegria. A alegria é uma coisa muito perto da santidade, que o Zé que está muito perto da santidade. Insisto em não ser tristeza, solucado, sou romântese. E mais, não ser deste mundo, não ter navios no fundo. No caminho de esqueletos, sempre se plantam gravetos. E se a velhice for tua, senta-a no meio da rua. Obrigado. E se a velhice for tua, senta-a no meio da rua. E se a velhice for tua, senta-a no meio da rua. E se a velhice for tua, senta-a no meio da rua. Fora que souberta no escuro Sobre o sorriso que me enganar Fora que me engana com as alturas Prova que me engana demorar 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 Prova que me engana demorar